É, rapaziada, mas o vídeo daqueles lá que não pode falar a palavra... Não pode falar a palavra! Não pode! Temos um desafio agora do vídeo. Ô, mano, esse cara aqui tá gostando do meu travesseiro, mano. Cê sai. Mano, então pronto, velho. Não pode não falar a palavra, não. Não pode. Não pode. Mendoza! Do baralho! Mano, o Forgiv entrou! Sim, eu entrei. Ai, meu Deus. Eu acho que a máxima é quatro players. Mas a gente não tá em quatro? A gente tá em quatro, pô. Não, eu não tô de quatro, meu filho. Então vai ficar. Ah, vou, maga. Ah, vai sim, ó. Ó, ó, ó. Homem. Ó. O que que diz aqui? Denunciar pessoa. Motivo. Nenhuma. Nenhuma. Nem outra, não pode dizer. Só porque eu tava indo. O boneco estava encoxando o meu outro boneco, aí eu não gostei. Ele olhou pra lá. Gente, é o seguinte, o desafio do vídeo é não xingar. Ó, já passou um minuto. Ó. Já passou um minuto. Será que você fosse... Peloca. É, você me perdoa. O que que ele falou? Mano, o Rônex falou... Ele falou pipoca, rapaziada. Ele falou pipoca. Isso, pipoca. Aquela é viciada. Você tá com fome, né, Rônex? Mas, Pedro... Ah, mas que caralho é ela, velho. O Rônex gostou. Pedro, uma pergunta. É. Foi mal aí, eu xinguei ali, mas não sabia. Eu tava tudo mutado aqui, então... Ó, vamos tomar nos seus bob. Não, mas eu acho que nem deu pra ouvir na gravação os xingamentos, porque eu não lembro de ouvir se xingar. É, eu acabei de ouvir porcaria nenhuma. É, porque vocês estavam falando de uma xinguei aqui, ó. Ah, então tá. Não, mas ó, já tá quase um minuto e pouco. Aperta o skip button. Aperta o skip button. Onde você viu isso? Onde você viu isso? Onde você falou para a investigação? Investigation. Mano. Ele jogou um dores! Ah, não é possível que é um dores, velho. De aranha? Não é possível. Será um dores de mamãe? Ei, que história é essa? Que história é aqui? A gente dá para ficar com saldo negativo. Que da hora. Que monialho. O cara vai ficar pegando. Mano, que história é essa? Porque tem aranha aqui nesse jogo. Tu não falou nada disso, velho. Não, ele falou para mim. Ele falou que quem tem aracnofobia vai ter a jogada. Mas eu também tenho. É, então. Eu que não tenho, tá ligado? É que eu vou poder ficar... Peidarem nós. Aracnofobia. Olha lá. É o cheirador de peido aí, ó. De fundo. Cheirador de peido. Ai, que ódio. Já quero fazer xixi, mano. Que moço. Mano, voltei para o asilo. É meu lugar mesmo aqui, velho. Aê, ó. É meu lugar aqui, velho. Depois que tu sai do place club. É, o meu lugar é esse aqui. Essa é a minha casa. Depois que tu sai do place club, velho. Do place, do... Ah, assim, ó. Dos play, dos... Mano, a gente tem bateria na lanterna, velho. Fodeu. E tá cagado. Ah, esse é o time bot não. Sabe que jogo mais sem bateria, no tipo, dei bateria, mano? Não. Forte light? Forte light, velho. Falei, eu te meto. Gente, é... Cara, a gente já não jogou o jogo assim. Eu não tô lembrando, não. Cara, eu tô lembrando de um jogo muito parecido, doido. Pô, pra onde ficava aquele portão grande pra abrir? A gente jogou sem agendas. É abismo. Abismo... Ah, cê sabe, já. Aquele lugar lá do... Petrário, né, Tadson? Aquele lugar pra... Aquele lugar pra ele... Que... Mano, caiu um fã. Furry, viado. Mano, caiu um fã. Meu Deus, por que caiu um fã? Mano. Por que caiu um fã? Rapaziada. Ai, que medo. Ai, que medo. O quê? Ai, que medo, tem areia na tela. Tem areia na tela. Tem areia na tela. Ah, tem areia na tela. Aranha? Mano, eu tô comendo o rabão. É que não tem nenhum abismo aqui nas estações. Cara, estação escondida. Não, não, acho que a gente pode passar pra cá, ó. Olha aqui, ó. É o mais próximo da onde, aqui, de todos esses. Está só escondida. Ai. Ah, tá. Eu ouvi tu falando de estar só escondida. Que foi aqui, velho? Cara, eu... Don't forgive, gritando. Don't forgive. Mano, o que que é isso aqui, velho? Mano, o que que é isso aqui, velho? Ai, eu tô preso. Não, não. Ai, ai, ai. O que que eu faço com a aranha na minha tela? Clica, clica, clica no meio. Não, não é pra tu clicar, não. É pra tu segurar. Não é pra clicar, essa porra. Cara, eu cliquei onde deu certo, tá ligado? Mano, eu era clicar, seu filho da puta. Era clicar, eu ia morrer, mano. Mas eu só segurei aqui o meu botão. Que volume... Ah, então segure o seu botão, porque... Locator. Magulho alto, mano. O mapa tá 69, cara. Então, mó caro. Tá 69. Pera, você quer ficar endividado também? Eu não quero, não. Ficar endividado. Eita. Eita, pô! Meu Deus, eu louco! Toma! Toma! Mas é muito foda. Caralho, mano. Já chegou, já chegou, já era. Já chegou, já não gostou. Não, já foi cinco minutos, já. Tá de boa, agora. Ah, não, não. Já pode falar de caralho. Não, não. Cala aí, porra. Ah, qual é? Não, não, não. Não é assim. É ter que falar em times, tá ligado? Não pode ser tudo seguido também. Ali naquele buraquinho ali, ó. Ó, dia 25, porra. Pra direita. Aquele buraquinho. É. Não tem? Comida tá com gosto de estranha. Eles tão pronto jogar um... Não, não. Eu não tô vendo, Paulo. Ali, ó. Você vai um pouquinho pra direita, tem uma descida aí. Da descida, tem um negócio pra esquerda. O pessoal vira aranha, agora eu entendi. Será? Ah, esse aqui do lado tinha ainda que não tinha nada. Essa comida tá estranha aqui, tem cuspir no voo. Ah, não. Outra aranha, velho. Por que que tem aranha nesse jogo? Não gosta de aranha. Gente. Eu achei o local. Nacional. Mano. Eu achei. Será que é o boss fight? Cololau. Aerial. Vai, java. Ai, o Ted. Eu quero. Urselho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero não quero, mano. Ah, porra. Essas coisas é caras, mano. Eu quero que o ursinho vai pra casa do caralho. Ó, o martelo não tem que pagar. É, o martelo não tem que voltar lá atrás com a martela de bandeira. É sério? É, vai ter que voltar Mano, por que que esses negócios aqui parecem aquele bichinho lá dos Teletubbies, aquele aspirador? Ah, aspirador? É, um bichinho que parecem um aspirador dos Teletubbies Parece a minha mãe olhando pro OPP do Inno XP e falando que parecem o cenário dos Teletubbies Ai, aranha Desgraçada Gente, vocês esperam aí rapidinho Calma aí que a aranha tá me pegando aqui Espera rapidinho aí, faz um xixi, rapidinho Fazer um xixizinho Enquanto isso, o Forgiver vai fazendo entretenimento Sai daqui Sai daqui Rapaz, eu posso fazer entretenimento? Eu posso Forgiver, me conte mais sobre essas esfirras de sorvete aí que você tanto fala Ah, é um negócio assim Muito bom, inclusive Tá É que cara, como que funciona isso, mano? Uma esfirra de sorvete É tipo uma casquinha E o sorvete Puta É só um molde da casquinha que é um xixi Teres, você já comeu essa desgraça? Teres tá sem palavras até, mano Nossa, que delícia, mano Já comi, é bom? O que vocês tão falando, na real? Eu tô comendo aqui o Juan Ah, é bom, é bom É igual colocar pão no sorvete É bom comer o Juan, Cris? Que porra é essa? Oi? Hã? Oi? Não, é porque eu tinha falado Eu tô comendo o Juan Aí ele falou Não, é bom comer isso Eu tô funk Não falaram nada Nossa Caralho, alto Ah, não, dá pra ser Caralho, mano Essas aranhas de hoje em dia, viu? Essas aranhas são furo danadinha, viu? Cuidado, gente A aranha pode entrar nos orifícios anais É, até os orelhais Eita Ah, é, mano Poxa Ah, não vai achar, ganhamos Ah, aqui vai ter uma aranha gigante mesmo Não vai não Vai não Vai não Rapaziada, que barulho é esse? Eu não queria Eu tô falando Pedro, esse é o barulho do meu peido Esse é o peido Uhum Barulhinho de piano nunca é bom Oxi O quadro lindio Vamos ver aqui Olha aí, tá um negócio aqui Caraca, mano Eu tenho a aranha em todo canto dessa porra Ele tá usando nós pra testar experimentos Corre aí quando você pode Tá bom, né? Um traidor, um traidor é só Ai, caralho É, entendeu? Mano, e esse cafezinho aqui, mano? O café tá quente ainda Cadê o que era? Hum, cafezinho bom Mano, como é que o café tá quente e aqui tá tudo empoeirado? Eu queria esse café Uma viagem empoeirada? Uma viagem empoeirada, mano Parece cena de velho oeste, mano Vai subir algum bicho ali Ah, Juan, ativei se o brilho te tá mojando Vai liberar, vai liberar o... Ai, a menina... Ai, gente, corre, corre Eu não sei se eu tô correndo Ai, gente, o Doors O Doors Mano, por que a câmera fica subindo, velho? Pô, vai liberar o quê, doido? Mano, segue pra direita Vai subindo pra direita Ah, não, mano Vocês estão indo muito rápido Eu não gostei disso, não Não gostei disso, não Ai, meu Deus Eu tô com uma visão de uma fã É só pra mim essa tela ficar levantando pra cima Apesar de atracada Ai, f... Ai, pula aqui pra lá Mano, o que que foi isso, velho? Mano, o que que foi isso? Ah, não, não Rapaziada, esse foi o vídeo Deu 11 minutos de vídeo Perfeito, galera Deixa o like